Olá pessoal, estamos chegando então com as informações, o nosso plantão policial resumo das últimas 24 horas em Bento Gonçalves e na região. Lamentavelmente, mais uma morte no trânsito, nas estradas que circulam o município de Bento Gonçalves. E o local que este homem de 34 anos veio a morrer, veio a ter óbito, foi no mesmo local onde uma mulher, no domingo, uma mulher de 31 anos, acabou também falecendo devido ao carro ter saído da pista, ter batido no muro e ela ter ali uma lesão no pescoço e com isso veio a falecer. E hoje pela manhã, nesta quinta-feira, dia 25 de junho, um homem de 34 anos acabou perdendo a vida. Marlon Ambrósio, natural de Bento Gonçalves, acabou vindo a falecer em relação a este acidente, onde no qual o seu veículo, um Celta, acabou batendo num cadete, placas de Caxias do Sul. Ele teve óbito na hora, no local, o SAMU chegou a levá-lo para o hospital, mas infelizmente ele já chegou sem vida. O motorista do cadete, de 41 anos de idade, sofreu ferimentos, foi levado para o hospital e seu estado era considerado estável. Lamentavelmente, mais uma pessoa acabou perdendo a vida no trânsito aqui na nossa região. Esse acidente aconteceu na IRS 444, bem próximo ali ao trevo de entrada ao município de Farropilha. Também na IRS 453, um acidente envolvendo dois caminhões e outros veículos. Um caminhoneiro, né, estava na Rota do Sol com uma escânia, essa escânia aí com placas de Caxias do Sul, bateu em diversos veículos no momento que tentou fazer uma ultrapassagem. E, de repente, bateu numa ambulância. Dentro dessa ambulância, havia cinco pessoas. Graças a Deus, ninguém se feriu. Depois, ele acabou batendo num caminhão placas de barão, onde o motorista do caminhão acabou ficando lesionado. Foi levado para o hospital, como também o motorista dessa escânia de Caxias do Sul, que fez toda essa bagunça e acabou também indo parar através do SAMU no hospital em Caxias do Sul. Já em Caxias aconteceu uma morte, né? Um homem foi morto em Monte Claros, no bairro ali em Caxias do Sul, por disparo de arma de fogo. Dois homens foram acusados, são suspeitos e foram presos pela Brigada Militar. Alcimar, fim 30 anos, tinha vários antecedentes criminais e estava em liberdade provisória. Ele, então, junto com ele também foi encontrado uma arma calibre 38, mais um homicídio no município de Caxias do Sul. Eram essas informações policiais. O resumo, nas últimas 24 horas, em Beto Gonçalves e na região. Antes até de finalizar o programa, eu já estava me passando aqui, né? Hoje, por volta da uma hora da tarde, uma carreta, placas de pelotas. O motorista era de Rio Grande, ele veio buscar vinhos em uma vinícola na subida da Rua São Paulo, no bairro Borgo. E o caminhão, a carreta, não venceu. Tinha um contêiner carregado com esses produtos e aí a carreta começou a dar ré. Nessa ré, ela atingiu um poste e um muro de uma residência localizada ali na Rua São Paulo. Graças a Deus, não feriu ninguém, não acertou ninguém, nem o veículo. Somente o muro e esse poste, mas fez um estrago danado. O trânsito ficou bloqueado ali durante a tarde inteira, né? E por volta aí das quatro horas da tarde, é que um guincho foi lá pra retirar esta carreta. Graças a Deus, aí ninguém se feriu. Agora sim, voltaremos amanhã com mais informações aqui na Segurança Pública, no portal Leovevo. Sempre com o olho e o ouvido ligado aqui, na notícia policial. Até lá.